A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 624, que vence no próximo dia 13. A MP abre crédito extraordinário de R$ 1,648,000,000 para o pagamento de encargos financeiros da União e para repasse de verbas a estados e municípios. É uma matéria que deve ser aprovada com tranquilidade. Com a pauta destrancada, os senadores devem votar também o projeto de decreto legislativo que torna sem efeito a mudança do número de deputados, a representação dos estados, que foi feita por uma resolução administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, baseada em dados do IBGE. Também está na pauta o projeto de lei que regulamenta a criação de novos partidos. Essa matéria chegou da Câmara dos Deputados em abril, começou a ser discutida, mas teve a tramitação suspensa por uma medida liminar do Supremo Tribunal Federal. Agora o projeto pode ser votado. Entre outras medidas, ele estabelece que os novos partidos não terão acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão em função de deputados que ingressem nessas siglas. Eles teriam que eleger deputados para ter direitos ao fundo e ao tempo de TV.